Desde a primeira vez que participou dos Jogos Olímpicos, o esporte brasileiro enfrentou um grave problema, a falta de recursos. A presença do Brasil na Olimpíada de Antuérpia, na Bélgica, em 1920, só foi assegurada pela iniciativa do Senado Federal, que aprovou um decreto liberando 150 contos de réis para custear o envio da delegação. O presidente da República na época, Epitácio Pessoa, tinha interesse diplomático em mandar uma equipe de atletas para Antuérpia. O rei Alberto I, da Bélgica, ia visitar o Brasil um mês depois da Olimpíada. Era a primeira visita de um monarca europeu ao Brasil, e participar das Olimpíadas também era um gesto de cortesia aos belgas. No acervo do Museu do Senado, há uma lembrança da visita de Alberto I, um retrato do rei em uniforme militar durante a Primeira Guerra Mundial, um presente da Bélgica para o Brasil. Na Olimpíada seguinte, em 1924, em Paris, o governo não liberou verba. O Brasil só participou dos jogos porque o jornal Estado de São Paulo organizou uma arrecadação de fundos que garantiu a presença de uma pequena equipe de atletismo. Amsterdã, em 1928, foi a última Olimpíada sem a participação brasileira. Mais uma vez, o governo federal se negou a conceder recursos. A partir dos Jogos de Los Angeles, em 1932, o Brasil nunca mais faltou a uma edição das Olimpíadas. Mas sempre dependeu da liberação de verbas na última hora. Foi assim até os Jogos de Sidney, na Austrália, no ano 2000. Projeto que altera a redação do artigo 9 da Lei nº 96, 15, 24 de maio de 1998, que institui normas gerais sobre desportos e da outras providências. O autor é o senador Pedro Piva. Esse problema acabou em 2001, com a sanção da Lei Agnello Piva. O projeto do senador Pedro Piva, de São Paulo, determinou a concessão de 2% da arrecadação das loterias para os comitês olímpico e paralímpico do Brasil. A expectativa é de que 40 milhões anuais sejam destinados aos comitês olímpicos e paralímpicos, fruto deste brilhante projeto apresentado pelo senador Pedro Piva. É o parecer, senhor presidente. Não havendo nenhum senador queira discutir, vamos passar a votação. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto possibilitará, ainda no primeiro semestre, que as verbas do segundo semestre sejam destinadas a esse comitê olímpico, para que possamos fazer uma bela figura nos próximos Jogos Olímpicos. Muito obrigado. Com essa lei, os atletas brasileiros passaram a contar com dezenas de milhões de reais por ano para treinar, viajar e competir. Desde então, outras fontes de recursos foram aprovadas pelo Parlamento, como a Lei de Incentivo ao Esporte, de 2006. Graças a essas leis, a falta de dinheiro deixou de ser um problema para o esporte olímpico brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti